E a gente muda de assunto para dizer que ontem o JA mostrou o caso de uma menina de 12 anos que vinha sofrendo abuso sexual praticado pelo próprio pai. Hoje, mais um caso de violência sexual contra menores foi registrado pela polícia. Uma máquina caça-níquel, um revólver calibre .32, munição e quase 300 reais em dinheiro. Tudo isso estava na casa de Marcos Antônio Ferreira da Silva, de 38 anos, que foi preso. Mas a história vai além da máquina caça-níquel, da arma e do dinheiro. Marcos Antônio é acusado de cometer violência sexual contra as três enteadas, que hoje têm 16, 17 e 19 anos. Segundo a polícia, os abusos aconteciam há pelo menos 10 anos. Começou a abusar delas quando elas tinham 5, 6 e 7 anos de idade e abusou até o ano de 2010. Sendo que a última, a mais velha, teve uma filha dele, em decorrência dos abusos. Só esse ano, a DPCA, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, registrou 208 casos de violência sexual contra menores. Ontem, o JA mostrou o caso do homem de 42 anos, que abusava sexualmente da filha, de 12. O crime acontecia há mais de um ano. Um dos casos mais recentes e chocantes foi o da menina Gabriele Caroline Dias Rocha. Ela tinha 10 anos e desapareceu há dois meses em Uruana, onde morava com a família. Na época, o vizinho, Carlos José Moreira, confessou ter violentado e matado a menina. O corpo da criança foi encontrado em um canavial depois de cinco dias de busca. Na época, Carlos foi preso e levado para o complexo prisional em Aparecida de Goiânia. Dias depois, foi encontrado morto na cela. Em maio deste ano, um homem foi preso em Aparecida de Goiânia, suspeito de torturar e abusar sexualmente dos enteados. Dois meninos, um de cinco e outro de seis anos. A polícia suspeita que a mãe sabia dos abusos. Pois é, somente as denúncias que as pessoas de bem fazem é que vão ajudar a polícia a acabar, ou pelo menos diminuir bastante esse tipo de crime. E para informar a polícia sobre abusos contra crianças, o número é o 197, que está aqui na sua tela.